Vamos lá então pessoal, a última fase da primeira ilha. Fortaleza nativa, né, dos nativos. E essa é difícil pra caramba, essa tem bastante coisa pra fazer e são bastante pegadinhas, bastante obstáculos, lembrando que tudo no mapa te mata, né. Então, bora lá. Tem uma sequência pra te pular. Vamos usar a tartaruguinha como trampolim. O macaco sempre tem que acertar ele quando ele estiver de pé, quando ele tá rolando ele fica inatingível. Aqui começa a ter essas plataformas que escorregam, então se você não cuidar, ou você pula antes ou você pula depois, né. Primeiro checkpoint. E aí tudo, ó, aqui começa aquela sequência de novo de madeirinhas, ó. Vai pulando, pulando um, pulando o outro, acerta o primeiro, acerta o segundo. Errou, começa tudo lá de baixo. Porque ela tem tempo, né. Então, se errou a primeira ou errou uma delas, vai ter que descer tudo novamente. Tem que ter calma, porque ele tem que pular bem no ladinho, ó. Tranquilo. Outro checkpoint. Aqui tem esse negócio de fogo aqui, ó. Morri numa tartaruguinha, cara. E agora complica a vida, ó. E eu falei, ó, vai tendo cada vez mais coisas, ó. Já não é mais aquele joguinho que parecia simples no começo, né. Aqui a gente vai pegar ali, ó. Usou ela como trampolim. Já descartamos. Essas plantas, não se enganem, elas parecem inofensivas, mas... Um erro teu. Mais um checkpoint. Isso é bom, porque aí se tu morrer, olha só. Duas plantas e uma tartaruguinha. A tartaruguinha é a mais... Suave se tu não errar. Ainda bem que eu fiz o checkpoint, né. Vem, tartaruga. Agora eu vou dar calma com você. Vem cá. Vem cá, vem cá. Pronto. Aí. Tem coisa que dá pra pular direto por cima, ó. Não precisa pular ali no negocinho. Aqui também. Se tu não cuidar, ela te empurra pra fora da plataforma. Aqui tu é induzido a ir pra baixo, ó. E aí, ó. Ele vai te puxando. Não deu tempo play adiantado, velho. Olha aí. Indução de erro. Vai vendo. A gente vai, ó. Estamos com 24 vidas ainda, então tá bem tranquilo. Não é preocupante, mas... Começa a falhar mais, né. Ou seja, você começa a errar mais conforme o jogo vai evoluindo. Porque começa a ter muita coisa no mapa e muita coisa te mata. Ou seja, basicamente tudo no mapa te mata. Então, se tu não cuidar... É melhor ficar aqui, ó. Sai, macaquinho. Temos a fase bônus. Abriu. Eu acho que vai ficar faltando alguma caixa, porque aquela caixa ali eu tive que sair e não deu tempo de pegar ela, mano. E mesma coisa, ó. Tem as caixas pegadinhas de caixa. Se você não cuidar, você acaba morrendo, porque são várias caixinhas, ó. Uma fase bem curtinha, né. Bônus. Com cinco caixas apenas. Mas... Deu uma vida. Tá valendo. Ali tem uma máscara. Vale a pena pegar. Olha como é que é. Você tem que ir acertando os pulos. Às vezes dá sorte. De tu... Tu acertar e ir pro próximo, né. Aqui a gente usa... Novamente a... A tartaruguinha com uma trampolinha aqui tem um negócio interessante, ó. Você pode pular aqui pra trás, ó. E aí você evita de passar por um monte de problemas, ó. Tá vendo? Claro que tem aqui, ó. Você vai ter que cair onde tem o fogo ali, mas até aí... Tranquilão, porque... Você passou pelo pior dos problemas, que era passar por tudo aquilo ali, ó. Novamente o checkpoint. E olha a quantidade de coisas que tem na fase agora, né. Ela vai aumentando sua dificuldade cada vez mais, ó. Tá vendo? Cada vez vai tendo mais coisa no teu caminho. E no fogo não tem. Você errou ou tá morto. Apesar que eu tenho a proteção, ó. Aqui tem um negócio interessante, ó. Você vem aqui e pula pra cá, ó. Tá vendo? Por quê? Porque se você ir direto... Não dá... Eita, nós! Olha a burrice que eu fiz. Acabei descendo antes da hora. Porque se você... Tentar passar nos três diretos, não dá. Você morre sempre no último. Vou esperar o fogo. Aqui ele passa por cima, de boa. E cada vez ele vai ficando mais difícil. Cada vez vai tendo mais coisas pra te atrapalhar. Cada vez vai tendo mais obstáculos que você tem que prestar atenção. Quase errei, hein? Tá vendo? É só uma sequência. Você acertou... GG. Errou... Tá morto. E eu acabei não ativando o último ali. Vamos de novo. Bora subir tudo de novo. Não tem... Errou... Errou um que seja. Você tem que voltar e fazer tudo de novo. Não tem... E é isso. Ficou faltando algumas caixas, mas é isso. Viram como... Da primeira fase pra cá, o quanto aumentou? A dificuldade? Ficou faltando algumas caixas. Não tinha como fazer isso aí. Terminamos a primeira ilha, que era Wampa Island. E agora abre a próxima ilha. Vai indo de... Não lembro lá o total quantas ilhas são. Porque faz muito tempo que eu joguei a versão original do PlayStation 1. Mas aí, ó. Abriu a próxima ilha lá. E isso é assunto pro próximo vídeo. Tamo junto e até mais. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. E tamo junto.